RKA1JV A título de dica, vou calcular o determinante de uma matriz quadrada muito similar de 2 por 2. Quero descobrir o determinante dessa matriz. E a gente pode denotar como o determinante da matriz 2 por 2 com as entradas 5, 3, menos 1 e 4. E a definição de um determinante de uma matriz 2 por 2 como esta é que podemos primeiro pegar essa diagonal principal e multiplicar os elementos. 5 vezes 4, que vai ser igual a 5 vezes 4, menos o produto desta diagonal secundária. Então, menos 3 vezes menos 1. O que vamos obter aqui? 5 vezes 4 é 20. Depois, 3 vezes menos 1 é menos 3. Mas vamos subtrair menos 3, o que seria o mesmo que somaram mais 3, 20 mais 3. Portanto, o determinante dessa matriz, prontos para o rufar dos tambores, é 20 mais 3, que são 23.